Breno e Caio César Breno e Caio César Breno e Caio César Pensa num trabalho que vai dar pra me esquecer Vai sentir meu beijo até no gosto da cerveja Vai falar de amor, lembrar de mim na hora Vai deitar em outra cama só pra ter certeza Que eu sou original, o resto é tudo cópia Faz o vezinho e volta E volta pro seu dengo Cê não vive sem mim, amor E eu sem você, muito menos Faz o vezinho e volta E volta pro seu dengo Cê não vive sem mim, amor E eu sem você, muito menos Faz o vezinho e volta E volta pro seu dengo Solteira, bebendo, querendo meu beijo Cê não vive sem mim, amor E eu sem você, muito menos Faz o vezinho e volta E volta pro seu dengo Cê não vive sem mim, amor E eu sem você, muito menos Faz o vezinho e volta Volta E aí A própria E aí Obrigado.